A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Palpitaria pelos teus desejos, eu por ti daria voz às tuas mil razões, eu por ti, eu por ti perderia no teu prato, cantaria o teu próprio canto, esta força em mim deixaria a ti primeiro. Colher a flor do meu jardim Eu por ti Seria igual no meu peito a voz da tua Eu por ti Sobretaria a tua fragilidade E ancoraria a minha mão Se fosses arrastado na lei Eu por ti Seria a minha angústia que vivem Eu por ti Entregaria os meus trufos a tua mão Por ti sentiria a saudade Pelo fregor da terra me deixaste Eu por ti Palpitaria pelos teus desejos Eu por ti Daria voz às tuas mil razões Eu por ti Seria o eco do teu canto Na apatia e na alegria Que esta força em mim Deixaria a ti primeiro Colher a flor do meu jardim Eu por ti Eu por ti Eu por ti Perderia o eco do teu canto Perderia o teu canto Eu por ti Que esta força em mim Deixaria a ti primeiro Colher a flor do meu jardim Do meu jardim Do meu jardim Eu por ti Eu por ti Eu por ti Uma mulher Quero sonreir como tu Madre Teresa infunde em mim O deseo de seguir a Jesus Quero servir como serviste tu Quero amar sin nada a cambio Esperar Esperar Uma mulher que eu por ti Eu por ti Dando alegria Cariño e infunde em mim Eu por ti 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 Eu por ti